bom dia pessoal hoje eu vou começar o vídeo pedindo pra vocês observarem o vegetal dessa minha triane é um orquídea que eu tenho há bastante tempo no meu cultivo e há quem diga que orquídea não precisa ser adubada não vou entrar nessa discussão nessa polêmica mas baseado no meu cultivo posso falar pra vocês que elas precisam sim observando aqui olha pelo aspecto do vegetal da sorquídea pontas pretas, ponta das folhas, os bulbos enrolados, brotação nova está vindo aí bem fraquinha olha aí os bulbos bem fininhos graças a deus não apodreceu porque também poderia ficar preto e nem a orquídea nem conseguir brotar as novas brotações isso daqui gente é falta de cálcio elas precisam ser adubados sim no nosso cultivo caseiro principalmente aquelas que ficam em ambientes protegidos de chuva que não pega sereno aquele melhor vale da madrugada principalmente essas precisam sim ser adubadas tá e o meu cálcio nada de chegar eu olhei hoje no rastreador ele tá em campo grande ainda vai demorar alguns dias para estar chegando mas quando chegar vou gravar vou mostrar aplicando tudo certinho para vocês eu troquei o substrato dessa orquídea não tem muito tempo tá com casquinha de pinos pedra brita cacos de telha e espagno por cima ela está muito linda de raiz assim respeito a opinião a decisão de cada um cada um faz o que achar que é melhor para suas orquídeas mas com o passar do tempo orquídea sem adubação é isso aqui que vocês vão começar a ver no cultivo de vocês tá espero que vocês curtam compartilhe esse vídeo um ótimo dia para todos e até a próxima